Eu não sei se o Zona 2 é pra mim, eu acho difícil operar o Zona 2, que raios que é Zona B ou Zona 2, como que eu vou mexer isso no controle remoto ou no aplicativo. Esse vídeo é pra gente fazer junto a operação de liga-desliga do Zona 2 e do Zona B e pra você entender de uma vez por todas como que ele pode ser controlado via controle remoto ou via aplicativo. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Aqui é o Francisco da Audio Prime. Nesse vídeo eu vou trazer aqui então um pouquinho sobre a operação e o dia-a-dia do Zona B e do Zona 2. Aqui eu tô com o setup de um receiver Yamaha 585. O que eu vou mostrar no vídeo de hoje, ele não é tão genérico pra todos os fabricantes, porque realmente a operação ela difere um pouquinho. tem marcas que você tem que apertar dois botões ao mesmo tempo pra operar o Zona 2, tem marcas que às vezes não tem a chavezinha seletora do Zona B ou do Zona 2, então isso muda um pouquinho. mas o conceito de Zona B, volume diferente num segundo ambiente e Zona 2, música e volume independente num segundo ambiente, esse conceito Zona B e Zona 2, ele é igual pra todos. Então aqui no meu setup hoje eu tô com o Yamaha 585, eu tô com uma caixa de som como se fosse o meu ambiente aqui de piscina, e eu tô também com o meu outro setup aqui atrás, que é como se fosse o meu ambiente principal. Olha só galera, como é que é a operação do dia a dia, e nesse vídeo o áudio vai ser captado pelo mesmo microfone que eu tô aqui usando, tá? Eu coloquei ali uma música sem direitos autorais, direto do meu Spotify, direto no receiver, e tocando a Zona principal. Ó, é importante entender a relação entre o seletor de zona e o liga e desliga. Então aqui, normal, sem mistério nenhum, o equipamento tá ligado, a Zona 1 tá selecionada e o volume tá funcionando. Você deve tá ouvindo aí uma musiquinha de fundo e tudo mais, que é o que justamente a gente tá tocando. Agora olha só que legal, eu quero colocar a música pro Zona B, tá? Lembra que nesse caso, Zona B, ele vai expandir a mesma música que eu tenho no Zona A. Eu mudei a chavezinha seletora pra Zona B, e eu tenho que ligar o Zona B. Agora, que todo o controle remoto, ele tá setado como Zona B, qualquer ação que eu faça aqui, ele vai atuar só no Zona B. Eu coloquei o Zona B, eu vou selecionar o input, ah, porque eu quero o som do Spotify, então ele já me selecionou automático, porque a Zona A já estava ligada, então ele acaba tendo uma inteligência nesse sentido. E agora eu vou controlar o volume individual do Zona B. Lembra que o microfone que tá captando é o mesmo que eu falo. Mas olha como começa a aumentar o som só da caixa de som da piscina. Percebe? E olha só que interessante, ó. Eu vou deixar agora o som da caixa de som da piscina tá ligado, tá num volume um pouquinho mais alto. Eu vou voltar pra minha zona principal. Voltei pra minha zona principal. E eu vou aumentar bastante o volume da zona principal. Viu que o volume, nesse caso eu fiz aqui de propósito, o volume da zona principal ele sobrescreveu, claro, o volume aqui do nosso teste, que essa caixa de som aqui é pra ser a nossa piscina. Então agora eu vou seguir aqui testando, ó. Eu vou desligar a zona principal e percebe que ficou funcionando só a zona B? Isso que é o legal, ó. Voltei pra zona B e... Dei volume. Acabei colocando o volume só na zona B. Então o comando, ele acaba sendo muito prático. Ah, mas eu tô lá na minha piscina e eu quero colocar o som da televisão pra tocar na piscina. Você vai mudar o input pro input, né, pra entrada que seja a mesma compatível com a da tua televisão. Então vai colocar lá no HDMI 1, vai colocar no auxiliar e como for. Essa é a logística, nesse caso aqui, zona A e zona B, mas poderia ser outro receiver com zona 2 nos equipamentos da Yamaha. Eles acabam sendo desse formato controle, ok? Eu migrei aqui, na mesma hora, pro meu Musicast, pro meu aplicativo que controla o meu receiver da Yamaha. O que acontece, ó. Lembra que a gente tava ouvindo aqui a mesma música e tudo mais, e ele tá me dizendo que só tá tocando na piscina. Se eu clicar aqui em cima da piscina, ele vai me aparecer, ó, outros inputs pra selecionar e tudo mais. Se eu voltar pra selecionar meus ambientes, eu posso novamente ligar o meu ambiente principal. E ele já voltou, já tô sentindo aqui no meu ouvido que ele já voltou a funcionar. E agora olha que bacana pra fazer o volume individual. Eu vou baixar a piscina, ou mesmo desligar a piscina, e vou aumentar o meu volume principal. Baixar o volume principal. Vou ligar de novo a minha piscina, e vou aumentar o volume da minha piscina. Baixei o meu volume principal. Ó, que legal. Então é muito simples essa operação. Se eu entrar aqui dentro do ambiente showroom, e digamos que agora eu quero passar do meu Spotify, eu não tenho aqui uma TV a cabo conectada, mas eu sei que a minha TV a cabo tá no HDMI 1. Eu vou conectar no HDMI 1, e ele já alterou aqui automaticamente o áudio das duas zonas, porque aqui eu tenho zona B, ele já colocou o áudio das duas zonas como HDMI 1. Mesma coisa, eu venho aqui e controlaria o volume independente das zonas. O que começa a diferir um equipamento zona B pro zona 2? Nesse momento aqui, nessa clareza aqui do aplicativo, eu conseguiria entrar na piscina individual, colocar, por exemplo, o Spotify, e ele jogaria o Spotify somente pra zona da piscina. E eu continuaria lá com a televisão, volta aqui, eu continuaria eventualmente com a televisão lá do showroom, tocando HDMI 1, e na piscina é o Spotify. Legal? Acho que aqui também vocês devem ter percebido que eu cliquei no Spotify, e nesse caso ele me jogou lá pra dentro do aplicativo. Isso aqui também é uma beleza, né? Porque o simples fato de poder vir aqui navegar de forma transparente dentro do Spotify, acaba sendo também uma outra boa vantagem. Legal? O Luquinhas, nosso produtor aqui, falou que se ele não fosse inscrito no canal, ele se inscreveria agora. Então eu quero que você também se inscreva aqui no canal. Quero lembrar que se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra mim, eu sempre coloco um filtro de inscritos devido à demanda pra dar preferência pra responder a pergunta, claro, dos inscritos. Ainda falando do MusiCast, que é uma tecnologia própria da Yamaha, eu conseguiria aqui estar pegando uma caixa de som MusiCast e estar justamente linkando pelo aplicativo. Eu conseguiria ter outro receiver com tecnologia MusiCast pra espalhar o som pela minha casa também com o equipamento da Yamaha. Então acaba sendo, além de um aplicativo, um protocolo de comunicação e transmissão de dados muito poderoso. Legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu adorei fazer, eu acho que eu gosto muito de estar sempre mexendo, acho essa função de zona B ou zona 2 muito prática pro nosso dia a dia. Um bom receiver, um bom dimensionamento de um Home 5.1 com aquela segunda zona, seja um espaço gourmet, uma piscina, ambiente externo, com caixas de som próprias pra isso, valoriza muito o ambiente e deixa a sua casa cada vez mais gostosa pra passar o seu tempo curtindo com a família, ou sozinho com o namorado, com o marido, com a esposa. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo vídeo, até mais. Tchau, tchau!